O governo Temer foi um governo curto e um governo que se deu num ambiente de muita tensão política. O vice-presidente assumiu o cargo de presidente, mas num momento muito tenso, acusações de golpe e toda essa tensão política envolvida na transição. Não foi uma transição suave do presidente para vice, muito pelo contrário, da presidente para o vice, muito pelo contrário, foi uma transição muito tensa. E isso marca o governo. O governo é marcado por uma forte oposição do Partido dos Trabalhadores e outros setores que apoiavam o governo da presidente Dilma. E o governo é marcado, a partir de um certo momento, por denúncias de corrupção, também envolvendo o próprio presidente da República, o que complica muito o governo. Então foi um período de muita dificuldade. Um governo que, com uma popularidade muito baixa, de certa forma, metade do país que apoiava o Partido dos Trabalhadores, a presidente, não gostava do Temer porque o viam como uma espécie de traidor. E a outra metade do país também não gostava do Temer porque ele era vice, ele era o vice da Dilma. Então, todo mundo tinha uma razão para não gostar do governo, então o governo sofria muito com uma popularidade muito baixa, um ambiente político extremamente tenso, atribulado, e as denúncias que apareceram durante o andar do governo. Então foi um período muito complicado. Mas, ainda assim, por paradoxal que pareça, ainda assim foi um governo marcado por reformas, e reformas importantes. O governo traz de volta aquela agenda reformista, aquela ideia de reformas que tinha marcado lá no governo do Fernando Henrique, e também, pelo menos no primeiro mandato do presidente Lula, o segundo já é mais complicado, nós já discutimos isso. Mas o governo traz de volta aquela pegada reformista, propondo uma série de reformas. E, apesar da impopularidade, apesar das tensões políticas, o governo talvez aí entre em cena o papel de articulador político do presidente Temer, com uma experiência enorme de Congresso, presidiu a Câmara, ele conseguiu articular aprovações de várias reformas. Não conseguiu a da Previdência, deve ser, digamos assim, a mais famosa, que ele não conseguiu, mas conseguiu algumas importantes. Creio que a mais discutida, a que gerou mais tensão, tensões, inclusive na universidade, com movimentos críticos, foi o teto de gastos, a ideia do limite de teto de gastos. Essencialmente, o teto de gastos, o nome oficial é novo regime fiscal, o que o novo regime fiscal vem fazer é trocar aquela estratégia de ajuste fiscal de curto prazo por um ajuste fiscal de longo prazo. Como nós vimos no vídeo anterior, o ajuste fiscal de curto prazo proposto pelo ministro Levi no governo da presidente Dilma não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. E não aconteceu, claro, que se pode especular sobre dificuldade de relacionamento do ministro com a presidente, essas especulações existem, mas não aconteceu essencialmente porque o gasto do Brasil é muito rígido, como nós vimos também no vídeo anterior. Sem espaço para cortar gasto e com queda de receita por conta da crise, não tinha como resolver essa parada. Então, esse ajuste fiscal drástico, estilo um pouco que aconteceu na Europa, na sequência da crise de 2008, aquelas políticas de austeridade, ele é inviável no Brasil, ou pelo menos é inviável até que se façam reformas que permitam esse tipo de ajuste. Na realidade que nós temos hoje, isso não pode acontecer. Então, a ideia foi a seguinte, foi dizer o seguinte, olha, eu não vou conseguir fazer esse corte drástico de gasto que é necessário, que está tentando ser feito pelo menos desde 2015, ou final de 2014, para ser mais preciso, mas eu não consigo fazer isso, mas eu tenho uma proposta. A minha proposta é eu dizer o seguinte, eu vou regulamentar, eu vou criar uma regra para controlar o aumento de gasto por 20 anos. Essa proposta é a emenda constitucional 95, conhecida como PEC do teto de gasto, e que os críticos chamavam de PEC do fim do mundo, queria acabar o mundo. Mas era essa a ideia, era dizer o seguinte, aqui ficou errado, é proposta em vez de proposta, peço desculpa, cheio de taipo aqui nas transparências, depois eu vou tentar arrumar melhor. Mas, exatamente, essa proposta era essa, era dizer o seguinte, a necessidade de ajuste fiscal, pelo menos ali em 2015, 2016, pouca gente discordava, pouca gente mesmo. O governo, o governo do PT concordava, tanto que fez o esforço nesse sentido, a oposição concordava, embora houvesse boicote no Congresso por questões políticas, mas era difícil encontrar alguém que fosse crítico do ajuste fiscal, talvez alguns economistas, alternativos, ou pessoal mais, outros grupos de esquerda, mas assim, havia um número muito grande, um percentual muito grande dos economistas e dos governantes entendiam essa necessidade de ajuste fiscal. O que não dava para fazer era o ajuste fiscal de curto prazo, que era o que se buscava. Então, veio essa ideia de fazer o ajuste fiscal de longo prazo. A ideia, basicamente, era dizer, olha, durante 20 anos, não vai ter aumento real do gasto, só vai ter aumento definido pela inflação. Então, a gente vai só repor o gasto inflacionário, é um congelamento do gasto real, não é o gasto propriamente dito, nominal, mas tem esse controle do crescimento do gasto. Isso por 20 anos, com uma revisão em 10 anos. Então, ainda tinha um espaço aí para dar uma calibrada. E, com isso, o governo esperava conquistar a confiança do mercado, de quem empresta dinheiro para o Brasil, para evitar um problema mais sério de instabilidade, possível volta da inflação, ou permitir a queda dos juros, que, de fato, aconteceu. Você tem uma queda de juros sem aumento de inflação na sequência. Eu tinha uma ideia desse tipo, era essa a ideia do teto de gastos. Então, a Emenda Constitucional 95, ela estabelece, quer dizer, ela chega como PEC, depois que ela vira a Emenda Constitucional, ela estabelece para cada exercício limites individualizados para a despesa primária. Então, você tem lá poder executivo, pessoal da justiça, STF, STJ, CNJ, Justiça do Trabalho, Federal, poder judiciário em geral, o Senado e Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público, a Defensoria Pública. Cada um tem seu teto. Então, cada um tem esse limite. Olha, para cada um diz, você pode gastar até aqui. Mais do que isso, você não pode. Para o exercício de 2017, que é o primeiro ano do teste, o limite era dado pela despesa primária paga em 2016, quer dizer, você vai poder gastar em 2017 o que você gastou em 2016, foi pago em 2016, incluindo restos a pagar que foram pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigido por 7,2%, que era um pouco a expectativa de inflação quando a proposta foi feita. Depois, a inflação acabou ficando mais baixa, abriu espaço aí para o governo gastar um pouquinho mais. Nos exercícios posteriores, esse limite seria referente ao período anterior, então, por exemplo, 2022. Você olha 2021 e corrige pela variação do IPCA. Então, você pega o IPCA, corrige, aplica, o índice do IBGE é utilizado para a meta de inflação. Se por acaso, nesses 20 anos, substituir o IPCA, o que vier para o lugar dele vale, no período de 12 meses, encerrado em junho. Por que tem que encerrar em junho? Porque o orçamento tem que ser votado durante o ano. Então, você envia o orçamento no segundo semestre, o orçamento já conhece o limite. Qual é o limite? É o quanto você gastou no ano anterior, mais o IPCA acumulado em 12 meses, se encerrando em junho. Então, se em 2023, o próximo presidente, pode ser o mesmo, pode mudar, vai ter eleição, o presidente manda o orçamento, ele vai mandar o orçamento no segundo semestre, ele já sabe qual o teto para cada um desses itens aqui. Então, ele vai poder saber quanto vai gastar. O importante muito aqui é o poder executivo, que é onde está a educação, saúde, essas coisas todas. Então, é... Claro que tem... O teto vale para o executivo federal. Muita coisa está nos estados e nos municípios, mas é um poder que as coisas acontecem. Então, é o maior. Então, é... Mas vale para todos os poderes. Então, é fácil saber quanto pode gastar. Você olha quanto você gastou no período anterior, no ano anterior, aplica a inflação acumulada até junho e vê quanto vai dar. Então, essa é a lógica do teto, essa é a regra do teto. Bom, o teto coloca algumas exceções, já estavam previstas, as exceções são gastos que não estão sujeitos ao teto. Primeiro, as transferências constitucionais. Essas transferências, realmente, assim, a União não tem nenhum controle sobre isso, porque a Constituição determina exatamente como acontece... Como vai acontecer... A Constituição determina como se dão essas transferências. Então, o governo tem que transferir, está fora de controle dele, ficou fora do teto. Os créditos extraordinários estão previstos na Constituição Federal, no artigo 167, parágrafo 3º, e, basicamente, está associada a despesas imprevisíveis e urgentes, como guerra, comoção interna, calamidade pública. Basicamente, foi o que aconteceu agora na pandemia. Algumas pessoas achavam que o teto impediria o governo de tomar as ações para combater e aliviar os efeitos da pandemia. Isso não é verdade. Tanto que não precisou revogar o teto e o governo fez o gasto que achou necessário, que era compatível com as condições do próprio governo, porque já estava previsto. Quer dizer, claramente, a pandemia configurou uma situação de calamidade pública, então já estava previsto na emenda que poderia se gastar sem contar para o teto de gasto. As despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com realização de eleições, essa não pode entrar, porque, como não é todo ano, você vai acabar criando um problema, porque você está ajustando a do ano anterior, o ano anterior não teve eleição, como é que você paga a eleição desse ano? Então, é razoável. E despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Essa aqui é uma que eu, por exemplo, reclamei. Eu sempre reclamo de alguma coisa, então eu reclamei bastante, porque abre espaço para o governo realizar gastos por meio de suas empresas estatais fazendo essa capitalização. Então, basicamente, quando o sócio bota dinheiro na empresa, então o governo vai lá, bota o dinheiro, fez agora, em 2019, com a empresa lá da Marinha, em GEPROM, o governo botou lá o dinheiro e a Marinha vai desenvolver projetos, isso é uma espécie de gasto, mas tem outros argumentos, algumas capitalizações já estavam antecipadas, você podia ter aberto para essas, que já estavam, mas, de todo modo, são as exceções ao texto de gasto. Então, ele tem exceções. Tem outras, tem algumas outras, nessa parte dos fundos, que não estão tão explícitos aqui, mas talvez o fundo mais famoso, ficou famoso agora em relação ao teto, o Fundeb, que é um fundo, e ele está, e ele aumentou agora, de forma significativa, também no afeto teto. O governo tentou até usar esse aumento para financiar outro programa, gerou um certo mal-estar, com a ideia de que o governo estaria tentando driblar o teto usando o Fundeb. Então, esses fundos previstos na Constituição, que é o caso do Fundeb, eles estão fora do teto. Bom, o teto, ele tinha um mecanismo, estava previsto, uma ideia de revisão, a partir do décimo ano de vigência do novo regime fiscal, o presidente pode mandar uma lei complementar, não precisa de alterar a Constituição, para alterar a correção do limite a que se refere, aquele limite da inflação passada. Então, ele pode colocar um limite menos restritivo, se supõe que a situação fiscal está equilibrada, se em 10 anos a situação fiscal melhorar, não sei se vai melhorar muito ou não, tem piorado, ainda mais com a pandemia, mas o presidente pode enviar o Congresso, naturalmente a palavra final é do Congresso, isso é uma coisa muito razoável, o Congresso é o poder que, em geral, deve ter a palavra final desses grandes tópicos, é onde está a sociedade representada, dos seus diversos... O executivo, quem ganha leva tudo, o Congresso não, você tem diversas forças representadas, então, encaminha a lei complementar, se quiser mudar essa alteração, só pode uma, por mandato presidencial, não vale ficar mudando o tempo todo, então, a partir do décimo ano, os presidentes podem mudar, mas só vale mudar uma vez por mandato. Então, esse é o critério de revisão de teto, ou seja, o teto, de fato, com o modelo original de controle da inflação, ele é previsto para durar 10 anos. Os outros 10 anos, a forma de correção vai ser discutida quando isso acontecer. Bom, o que acontece se não cumpriu o teto? E aqui também tem muita especulação, assim, mas, Deus do céu, o que acontece? A República acaba? O presidente vai ser preso? Ou o presidente do poder, que não cumpriu, né? Não, na verdade, as punições estão aqui claras, essas punições são importantes, porque há um debate, hoje em dia, que gira em torno disso. Vamos falar primeiro quais são as punições. Então, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada e julgada, e aí não tem como o governo impedir, ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor dessa emenda constitucional. Grosso modo, você, ninguém, se o teu poder ou o teu órgão, de acordo com aquela classificação lá do começo, né, que nós, que eu apresentei, essa daqui, se na tua caixinha não obedecer o teto, o teto bater, não pode ter aumento a não ser casos especiais previstos. Então, por exemplo, se o executivo bater o teto dele, eu perco o direito de ter aumento, inclusive aumentos decorrentes de qualquer natureza, né, de, 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 mesmo de, creio eu, de progressão funcional, essas coisas, não só aquele aumento todo, não pode botar mais despesa. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, então não pode criar, né, carga, emprego, função, nada do tipo que implique aumento de despesa, você, basicamente, você não pode aumentar a despesa, e a despesa de pessoal, ela tem um peso importante na despesa pública, o que faz sentido, às vezes as pessoas também, mas o que faz um certo sentido, o governo é um grande prestador de serviços, né, então, como prestador de serviços, ele acaba tendo a folha, para o típico prestador de serviços, a folha é um peso considerável, né, então, tá atacando lá. Não pode ter alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargo de chefia, então, eu vou sair da chefia do departamento, alguém vai entrar no meu lugar, você não está criando gasto nenhum, a minha gratificação passa para essa pessoa que entrou, e de direção que não acarreta aumento de despesas, né, e aquelas decorrentes de vacância de carga efetiva ou vitalícios, então, basicamente, o que acontece se o teto, se o teto não for obedecido, é que entram em vigor medidas, entram em vigor medidas, que impedem, impedem o crescimento da despesa daquele homem, então, vai ficar de castigo, não pode fazer nada dessas coisas para aumentar a despesa. Fica proibido realização de concurso público, exceto para reposição de vacância, criação ou majoração de auxílio, vantagem, bônus a bônus, verba de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros do poder, do Ministério Público, Defensoria Pública e servidores empregados públicos e militares, também não, ficou de fora os militares, criação de despesa obrigatória, não pode criar despesa obrigatória e adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo, referida no inciso 4, caput do artigo 7º da Constituição Federal. Grosso modo, se você bater o limite do teto, se você bater o limite do teto, você amarra a criação de novas despesas, mesmo aqueles aumentos naturais de despesas que acontecem, porque você contrata pessoas, então estou falando do aumento necessariamente, você contrata pessoas, você às vezes cria um departamento novo, aqui na UNB, é uma nova chefia, então essas despesas ficam barradas. Isso aqui está em discussão muito forte, porque, pelo que está nessa proposta, esses gatilhos, essas regras, elas entram em funcionamento quando bater o teto. Mas o processo orçamentário, ele é feito com antecedência, então vamos supor que na elaboração do orçamento para um determinado ano, por exemplo, agora o Congresso deveria, pelo menos, estar discutindo o orçamento de 2021. Ah, fechou o orçamento e você viu, e em setembro vai bater no teto. E aí, o que a gente faz? Como é que faz? Porque, como não bateu ainda, não pode usar essas medidas. Quando chegar em setembro, vai bater, mas o orçamento já está feito, vai ser difícil ajustar. Então, há uma tentativa do governo atual, nós vamos discutir essas tentativas do governo atual em outro vídeo, mas há uma tentativa, chama PEC emergencial, de, nesse âmbito, permitir que essas medidas sejam tomadas sem ter que esperar, necessariamente, bater o teto. Mas, quando já ficar evidente que o teto vai ser atingido, você já toma essas medidas. Então, vamos supor que, perceba-se que em 2021 vai bater o teto, vamos supor que eu tenho direito a uma progressão funcional em abril. Pelo que está aqui, eu poderia pedir essa progressão, porque só vai bater em setembro, né? Porque tem uma certa previsão, pelo menos no gasto, você tem uma certa previsão. Ah, só vai bater em setembro, eu corro o PEC em abril. Com essas medidas de, não, Roberto, você já se ferrou, não vai ter direito, porque já no orçamento foram acionadas essas regras. Particularmente complicado esse último item, né? Que implica reajuste de despesas obrigatórias, acima da inflação, mas está tudo lá. Bom, uma questão que apareceu com força, uma questão que apareceu com força foi como é que fica saúde e educação, como é que fica esses dois elementos. E aí, para fazer essa discussão, eu vou usar uma apresentação do Marcos Mendes, que era assessor especial do ministro da Fazenda, ele fez essa apresentação chamado Sete Mitos sobre a PEC do Teto. Eu vou usar essa apresentação para que nós possamos discutir como é que se dá esses efeitos, essa discussão. É uma apresentação de governo, então é claro que é mais simpática, mas nós fizemos isso com o PAC, nós vamos fazer isso na PEC emergencial. É bacana ver o que o governo está dizendo, claro que a gente tem que ter um certo senso crítico, mas é bacana acontecer isso. Então ele começa dizendo três pontos que ele considera fundamentais, o ajuste fiscal é condição necessária para estabilizar a dívida pública e criar condições para retomar do crescimento. De novo, isso é um documento de governo, o autor é o Marcos Mendes, é um economista importante, participa do debate, colunista da Folha, é professor do INSPER, se não me falha a memória, evitar o retorno da inflação elevada. Realismo orçamentário, desestimular a superestimativa de receita, que é uma coisa que acontece às vezes, o governo queria aumentar o gasto, mas para não dizer que ia ter déficit, ele superestimava a receita. Chegava no fim do ano e dizia, aí não deu receita. Então, com o teto isso não acontece, porque o gasto agora não depende mais da receita. Fim dos contingenciamentos bilionários, a ideia aqui é que com o teto seria possível planejar melhor o gasto, isso não aconteceu exatamente assim, a gente viu que em 2019, inclusive nas universidades, teve problema de contingenciamento, mas contingenciamento é uma coisa às vezes muito ruim, porque você tem um planejamento de gasto, e aí quando você, por exemplo, eu estou aqui, sou chefe do departamento, eu planejo meu gasto por ano, aí em abril o ministro diz, ó, você não vai poder gastar seu dinheiro, está suspenso, está preso, está contingenciado, e aí eu não executo aqueles gastos, porque o dinheiro está contingenciado. Quando chega em novembro, outubro, novembro, o ministro diz, ó, agora você pode usar, só que aí não tem mais muito o que eu fazer, e eu vou acabar gastando dinheiro com coisa que não é tão importante, para também que se eu não usar o dinheiro, no outro ano eu posso perder recurso, então eu não quero perder recurso, e aí você acaba piorando a qualidade do gasto público, então o ideal é que o orçamento seja executado dentro do previsto, para permitir que seja gasto o dinheiro dentro das prioridades estabelecidas nos planejamentos de cada órgão, unidade ou coisa parecida. Dá mais protagonismo ao Congresso, isso a gente de certa forma está vendo, eu acho que isso é um efeito importante do teto, as pessoas estão assimilando a ideia de que se você dá aqui, você tem que tirar dali, não tem mágica, não tem milagre, então se você der aumento de uma categoria ou outra, vai acabar pagando pato, se você faz um gasto, alguém paga a conta, essa discussão está muito clara agora com a questão do renda cidadã, onde você vê, o pessoal diz, precisa de uma renda cidadã, precisa, precisa, onde nós vamos cortar, vamos cortar servidor público, não, aí não, vai cortar, nos aposentados, não, aí não pode, então você vê que bota essa discussão, isso é interessante, o Congresso ganha protagonismo, que eu particularmente acho importante. a PEC é o começo, isso é uma coisa que está muito clara, nós vamos chamar a atenção disso, é o teto do gasto, é o começo, realmente, se você faz o teto e não faz as medidas que permitam o teto, ele acaba rompendo, porque não tem jeito, a despesa vai subindo, vai subindo, tem uma hora que vai ser insustentável o teto, e vai aperfeiçoar políticas públicas, já que elas vão ter que ser escolhidas com mais cuidado, então essas são as ideias. Bom, são sete mitos, vamos falar deles, o primeiro, a saúde vai ser prejudicada, a realidade, de novo, segundo o governo, que estava defendendo o teto, é importante ter isso claro, a saúde vai ser beneficiada, está ficando claro também que eu tenho uma leitura muito próxima do Marco Mendes, eu vou concordar aqui com a leitura dele, mas tem gente que discorda e é importante ter claro isso quando a gente discute temas complicados. Então a saúde vai ser beneficiada, ele está dizendo, ele mostra que a saúde está perdendo, no atual modelo, e aí mostra aí a despesa, o quanto cresceu, você vê que a educação foi quem mais cresceu, isso é uma coisa importante a gente ter em mente, teve um aumento de gasto muito grande com a educação, eu não sei até que ponto esse aumento é sustentável, mas a saúde foi, daquele crescimento do orçamento entre 2004 e 2015, quem acabou crescendo menos foi a saúde, ou seja, perdeu peso, perdeu peso relativo, então, isso é um fato. Se você não resolve a crise fiscal, vai ter mais queda ainda, então aqui está mostrando que uma crise fiscal leva a problemas de saúde, mostra aqui o Chile, que costuma ser mais organizado, a despesa subindo direitinho, gasto público em saúde, enquanto que na Argentina, que é um país mais confuso, vive tendo crise, ela sobe, 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 mas depois acaba despancando. Aí mostra aqui a Venezuela, é meio chutar a canela, mostrar a Venezuela, mas vai lá, como eu disse, o governo está querendo vender o peixe dele, mas está aí. com a PEC, o mínimo da saúde vai ser efetivamente pago, então, ele está mostrando aqui os dados de despesa, que efetivamente é paga, que não é, você vê que a despesa paga acaba sendo menor, então, a ideia era acabar com os contingenciamentos, então, isso pega. Tem um limite mínimo de gasto com saúde, não máximo, ele chama atenção a isso, 15% da receita corrente líquida, isso é basicamente a receita da União, tirando as transferências, para os estados e municípios, isso é um acréscimo de 10 bilhões em relação ao que estava previsto, então, haveria um ganho de saúde, para o setor, para o setor de saúde. A ideia que ele argumenta é que se o gasto mínimo continuar atrelado a desempenho de receita, como era a regra que tinha, com a queda da receita vai cair o gasto, então, esse é, esse é o problema. Então, você vai ter que definir prioridades, como a saúde é uma prioridade, acaba sendo beneficiada. Medida 2, a educação vai ser prejudicada. Ele disse que isso é um mito, que a realidade é que boa parte da educação está fora do limite da PEC e vai ser beneficiada. De certa forma, isso é verdade. A gente viu agora um aumento substantivo no Fundeb. Aqui, o que pega um pouco é porque nós somos aquela parte da educação, nós que eu falo aqui, universidades federais, a rede de universidades federais e também os institutos técnicos federais, nós somos a parte que está no teto, porque boa parte da despesa com educação, estados e municípios é feita por estados e municípios. Boa parte da educação é feita por despesa com educação para estados e municípios, na educação básica, aquela para criança, para adolescente, ali é estado e município. E o aporte da União vai via Fundeb, que está fora do teto. Então, de fato, tem, claro, tem outros aportes da União que podem ser prejudicados, mas não é tão grande. Então, de novo, tem limite mínimo, não máximo, 70% dessa despesa pública com educação, exatamente essa parte que eu estou dizendo, que ou está nos estados e municípios, ou está, por exemplo, no Fundeb, que não entra no teto, então o teto não afeta. Os gastos de estado e município com educação são três vezes maiores que da União. A PEC só pegava a União, é claro, aqui ele está vendendo o peixe dele, então estou sempre insistindo nisso. Então, fora da PEC, o Fundeb, o FIES, que é um programa de financiamento, não é gasto primário, e o ProUni, que vem de renúncias tributárias. Então, todo mundo aqui está fora da PEC, esses programas que tanto se fala, eles estavam fora da PEC. Com a aprovação da PEC e a recuperação da economia, aí também não aconteceu assim, vinha lá para aqui, mas aí vem a Covid e foi um impacto essa confusão toda, mas se tivesse a recuperação, os estados e municípios teriam mais receita, poderiam colocar mais, e também, ao estabelecer esses mínimos, você meio que protege a educação, mas aqui é uma proteção mais ou menos. A verdade é que ele fala pela opinião pública, mas a verdade é isso, você imagina que numa discussão de congresso, a pressão da opinião pública vai proteger saúde, educação, talvez segurança, porque são coisas que se a opinião pública discordar, aí paciência, essa produção não acontece, mas continua valendo que 70% dos gastos com a educação estão fora, 70%, né, estão fora dos limites do teto. Mito 3, que ele fala, são 7 mitos, que, volto a dizer, é um discurso do governo, a gente está só avaliando o argumento. PEC 3, vai tirar dinheiro dos pobres para pagar juros da dívida. Ele está dizendo que a realidade é que a PEC vai beneficiar os mais pobres e a despesa com juros vai cair. Como nós vimos já no vídeo anterior, de fato, elas já estavam caindo a despesa com juros. E se, aqui tem uma especulação, mas uma especulação tem base em teoria. Se a gente aceita a ideia que o novo regime fiscal de fato foi uma mudança de regime e que, por conta disso, foi possível a redução dos juros sem o aumento de inflação, um pouco até no espírito do artigo do Sargent que nós discutimos lá na unidade 3 ou 4, se não me falha a memória, o 3, eu acho, então faz sentido dizer que o teto permitiu essa queda de juros e a própria redução dos juros pagos. Então, esse é o ponto. Ele argumenta que os gastos federais têm baixo impacto na distribuição de renda e se você controla esse gasto e focaliza, isso é uma discussão que vem bem de muito antes, a ideia de focalizar o gasto público, o gasto público deve ser focalizado ou não e o que ele está argumentando é isso, também argumenta que se você controla o aumento dos servidores públicos, você também pode ajudar na questão da distribuição de renda, dado que servidor público, não todos, é claro, mas vários estão na parte de cima da distribuição de renda e acabaram tendo aumento significativo. Aqui as referências, o material vai ficar disponível para vocês, quem não tem acesso lá está acompanhando em outro lugar, está vendo o vídeo, podem procurar na internet, vocês vão encontrar esse texto. Então aqui está mostrando essa questão toda que se discutiu muito, o servidor público, esse servidor público, muitas vezes o próprio aposentado, eles estão na parte de cima da distribuição, então se você faz alguma coisa que afeta a renda deles, essa é uma discussão para lá de complicada, entendeu? Mas em termos distribuição de renda poderia ser, não necessariamente é um problema. E aí vem, de novo, o argumento da PEC ser necessária para recuperar a economia, reduzir o desemprego quanto à inflação, que obviamente prejudica os mais pobres, porque eles tendem a ser mais prejudicados pelo desemprego e também pela inflação, eles acabam sendo alvo disso. Então eles argumentam que vai cair os juros e que o déficit público tem um lado importante no aumento dos juros. E aqui tem vários dados, alguns que nós já discutimos, aqui a taxa de tesouro, na verdade já caiu bem mais, a gente sabe que já caiu bem mais, aqui é o risco Brasil, também é uma queda muito forte, depois cai mais ainda, aí chega a Covid, bagunça as coisas, mas essa queda aqui continua, isso aqui é depois que o teto foi aprovado, de fato tem uma queda forte do risco Brasil, esse crédito de forçoar, que é o risco Brasil. Mito 4, não é preciso fazer ajuste, o Brasil está vivendo uma crise passageira, decorrente da crise internacional e quando voltar a crescer as contas públicas se ajustam. Isso era uma ideia que tinha na época, alguns economistas achavam que ali era um impacto de crise internacional. Nós já discutimos esse assunto em outros vídeos, em outras unidades, é difícil entender isso como impacto internacional, você não tinha uma queda, nem para esse ano, dá para falar em crise internacional, porque provavelmente vai ter queda generalizada de PIB. Não foi o que aconteceu em 2015, nem em 2016, o que você tinha era a maioria dos países estava crescendo e o Brasil estava num grupo pequeno de países que não cresceram, só isso já devia desconfiar a tese da crise internacional. O que ele argumenta é que estamos vivendo a maior crise desde o início do século XX, é verdade, é culpa de erros de política econômica dos últimos anos, isso é uma leitura dele, eu compartilho essa leitura, sem programa de ajuste fiscal, nosso destino é risco de insolvência, baixo crescimento e inflação. Não é aquele problema de a dívida perder a confiança e isso acaba afetando a estabilidade macroeconômica, a inflação aparece, o investimento foge e joga a gente em baixo crescimento. Aqui está mostrando a taxa anual de crescimento do PIB, nós já vimos esse número várias vezes nesse curso, nós vimos inclusive o gráfico do século XX inteiro, entrando até agora nessa parte do século XXI, nós vimos que essas duas quedas seguidas só tinham acontecido na época da Grande Depressão, ele pega aqui na tabelinha dele, o gráfico começa em 1985, mas a tabelinha marca a Grande Depressão, é realmente um período, um período complicado. Aqui é o crescimento médio do PIB entre 2014 e 2015, é para mostrar, nós vimos de outro jeito, mas para mostrar, o Brasil está pior que o Brasil, só a Venezuela e são poucos países na parte negativa, basicamente Brasil, Rússia e Venezuela, se pega esse bienio. É esse que está aqui, a América Latina e Caribe, aí o Brasil e a Venezuela ajudando a puxar para baixo. Mas os países de renda média e média estavam crescendo, 3,9%, é um bocado de crescimento, para falar em crise mundial, o Brasil vítima de crise mundial. Bom, a ideia é que o prazo de 20 anos é muito longo e vai, o outro mito, o quinto mito, o prazo muito longo vai estrangular as políticas públicas e o que ele está discordando, o prazo permite um ajuste gradual e aqui é aquela discussão que eu tentei fazer com vocês de que o teto, na realidade, é uma versão light da proposta de ajuste de curto prazo. Você queria fazer uma redução de gasto em um, dois anos para gerar superávit. O teto diz, olha, eu não vou conseguir gerar superávit em um, dois anos porque eu não consigo reduzir o gasto com muita força. Então, eu vou congelar o gasto, o gasto real, vai subir só pela inflação com o ajuste que a gente já comentou de não ser a inflação do ano e sim de 12 meses encerrando no meio do ano por conta do processo orçamentário, mas o gasto, então, eu vou aos poucos. Então, em vez de fazer um corte drástico, eu vou cortando aos poucos essa ideia que está colocando. Então, ele vale por 20 anos. A partir do décimo tem uma revisão, nós já discutimos isso. eles acreditavam que em 10 anos o resultado primário estaria, você teria um ganho de 0,5 por ponto, pontos percentuais do PIB por ano, então, você teria um superávit primário 10 anos. Eu não sei se a gente vai ter, não, provavelmente não vai ter, o crescimento foi menor do que o que eles esperavam e a Covid também jogou uma bomba nisso. Quando a gente vê lá as expectativas com Covid, vocês vão ver como é que o negócio ficou complicado. Se tiver melhor, se em 10 anos melhorar, tiver essa expectativa de melhorar, de repente, pode mudar o gasto depois de 10 anos a gente já discutiu isso. A grave situação das contas públicas exige o prazo longo para garantir a recuperação gradual. E aí está essa discussão que às vezes passa batido. Quanto mais longo o prazo do ajuste, assusta, mas por outro lado permite que o ajuste seja mais leve. Se eu digo, você tem 20 anos para adequar suas despesas, eu tenho um processo de adequação mais leve do que se eu disser, você tem dois anos para adequar sua despesa. Então, é essa discussão que estaria colocada. Se você não tivesse o gradualismo, você tivesse que realmente fazer aquele ajuste, aquele ajuste, em um ano ou dois, se você quisesse gerar realmente, como falou-se lá em 2015, gerar superávit em 2015, ou como se falou em 2019, gerar superávit em 2019, se você realmente quiser fazer isso, você vai ter que tomar medidas extremas. Demitir servidor, cortar salário, extinguir programas e coisa do tipo. E o Brasil talvez não esteja preparado ou disposto para esse tipo de medida. Você tem essa ideia de caráter estrutural, é um novo padrão, é uma ideia de mudança de regime, nós discutimos isso lá com o Sargent. Aqui tem a ideia da projeção da despesa primária como percentual do PIB. Então, você tem uma queda dela como percentual do PIB, mas lembrando que ela fica, em termos reais, ela fica constante na hora que ela encosta no teto. Ela cresce até o teto e depois fica constante. Sem isso, ela continuaria crescendo, você projeta até chegar a quase um quarto do PIB só de despesa primária da União realmente talvez inviável, a não ser que uma carga tributária só de despesa primária da União. Ainda tem os estados, municípios, ainda tem um monte de coisa. A partir de um ponto aqui de 20%, você vai ganhar, aumentar consideravelmente a despesa primária. Bom, mito 6. Mito 2, de novo, apresentação oficial do governo que nós estamos vendo. Para sair da crise, é preciso que o governo gaste mais para estimular o crescimento com políticas anticíclicas. Bom, ele diz, que na realidade a situação fiscal é muito grave e não há espaço para política anticíclica. Foi um pouco aquilo que a gente discutiu no vídeo passado. Essa questão da política anticíclica é uma discussão em economia. Talvez a maioria dos economistas ache que funcione. Aqui eu até soo um pouco na contramão. Eu tenho lá um pé atrás com essas ideias. Mas eu acredito que a maioria dos economistas não é uma coisa de economista heterodoxo. Não, a maioria dos economistas, inclusive os que a gente chama de ortodoxo, eles concordam, eles vão concordar que a política fiscal pode ter um efeito anticíclico. Agora, a pergunta anterior, a gente consegue ter uma política fiscal? E aí o que nós vemos é que aí é importante até o contexto, porque quem disse não dá mais para fazer isso e é preciso cortar gasto foi um governo que defendeu o gasto. Quer dizer, a presidente Dilma ganhou destaque defendendo a importância do gasto público em vários sentidos e ela mesmo chega num certo momento e diz, ó, não dá, agora nós vamos ter que ajustar. Então, realmente, talvez não tenha mesmo, não tinha mesmo espaço para a política fiscal. Ah, mas aí como é que na pandemia conseguiu? Você conseguiu jogando a dívida lá para cima. Um pouco, você está sem dinheiro para nada, você sofre um acidente, você vai arranjar dinheiro onde não tem. Como é que vai ajustar isso? Essa é uma boa pergunta. Como é que a gente vai pagar essa conta? É uma boa pergunta. Agora, você está no meio do desastre e vai se virando. O crescimento da dívida pública é muito rápido. Agora, com a pandemia, a gente em breve deve chegar a 100% do PIB de dívida pública, virando um dos maiores dívidas entre países emergentes. São poucos países emergentes que têm um nível de dívida pública tão alto. Isso é dívida pública de países ricos. Alguns que conseguem se financiar muito perto de zero, 0,25, tem países ricos que se financiam com taxa negativa. Aí é outra história, né? A gente está aí com dois, mas gritando, porque o pessoal não está topando muito, não. Aí acaba indo para valores mais altos, até oito, está chegando em um prazo mais razoável e isso é um problema. Então, sem o teto, a dívida ia crescer ainda mais rápida. Para estabilizar a relação dívida-PIB só por expansão de PIB, vamos fazer a economia crescer que a gente resolve. O Brasil teria que crescer uma taxa real de 8% ao ano até 2025. Isso nunca aconteceu na nossa história. A gente passar... Essa discussão foi em 2016, 10 anos de crescimento acima de 8% é difícil. Isso é um negócio difícil. A gente tem dois, três, para. Aí tem três seguidos. Então, é uma coisa que não é muito simples crescer, é crescimento real de 8% por tantos anos seguidos. Ainda mais na história recente. A gente não tem... Eu acho que desde os anos 70, provavelmente, a gente não cresce mais de 8% em ano nenhum. O maior crescimento lá em 2010 foi sete e pouco. Então, é uma coisa meio fora da realidade. Não existe na história econômica caso de país que conseguiu crescer por tantos anos consecutivos com uma dívida tão alta. Essa é outra questão polêmica, essa relação entre dívida pública e crescimento, mas é o que o governo lá, o Marco, estava argumentando. Então, esse é o crescimento da dívida pública. A gente vê que é um negócio que realmente é assustador. O primário despenca, a gente tinha um superávit ele cai e vira um déficit e a dívida pública que em 2013 estava ali no 50% do PIB, ela passa de 70% do PIB e vai chegar agora, em 2021, 2022, no máximo, a 100% do PIB. Claro que aí a Covid deu um empurrão, mas é um problema sério e eles estavam dizendo, não dá para controlar. Ele já pode dizer, não, mas aqui se crescer o PIB resolve. Tudo bem, mas aí, conta lá dele, o crescimento é de 8%, é meio complicado que isso vai acontecer. Aqui está mostrando a média de dívida dos países emergentes, Brasil e economias avançadas. Isso aqui é 2016, ela dá uma subida alta, então, hoje nós já temos um nível maior. Pela metodologia do FMI, que é um pouco diferente da do Tesouro, a gente já tinha passado aí de 80% e volta a dizer, agora com a Covid nem se fala. O último mito, o sétimo mito que ele fala, é que o ajuste fiscal tem que ser feito pela tributação dos ricos e pela auditoria da dívida pública, não pelo controle de despesas. Então, essa é uma ideia muito forte também. Tribute os ricos. Vamos tributar fortuna, vamos tributar rica e também tem essa outra ideia de vamos auditar a dívida pública, aí a gente resolve tudo. Bom, ele reconhece, eu acho que poucos economistas vão discordar disso, é preciso reformar o sistema, nem eu, é preciso reformar o sistema tributário para ele ser mais justo e eficiente. Nosso sistema é muito ruim, mas você não vai resolver o problema fiscal com isso. e a auditoria pública da dívida, ela já é feita regularmente, você tem o tempo todo, auditoria, os órgãos de controle estão auditando tudo o tempo todo. Essa é a despesa primária, você vê que está crescendo, isso, esse tipo de gráfico eu acho importante para a gente ver. de 97 a nossa despesa era 14% do PIB, daí ela sobe para quase 20%, 19,8%, isso acontece num período de 20 anos, mais ou menos. Se você parar para pensar, são 20 anos com a despesa crescendo mais que o PIB, tem umas ondulações mais de ponta a ponta crescendo mais que o PIB. É um pouco insustentável que uma despesa cresça mais que o PIB no longo prazo, porque o PIB é o que a gente está produzindo. Então o que está acontecendo é que o tamanho, o que o governo está gastando, o governo central e só a despesa primária, está indo mais rápido, está crescendo mais rápido do que o que a gente consegue aumentar a produção do país. Não tem como fechar essa conta. Se chegar uma hora que o governo vai gastar tudo que se produz, o que obviamente é impossível. Então algum ponto antes disso acontecer vai ter um colapso. Talvez tenha sido em 2014 o colapso vindo daí. Eu particularmente acho que tem mais fatores, a coisa é mais complicada, mas essa lógica é meio cruel. Então é essa insustentabilidade que é o nosso problema central. Há mais de 20 anos com a despesa crescendo acima do PIB pode simplesmente ser inviável. Então não adianta você ficar aumentando o imposto se o crescimento da despesa não for contido por causa disso. Quer dizer, independente da receita, não dá para o governo ficar aumentando o que ele gasta acima do PIB. Quer dizer, se o Brasil produz mil, o governo gasta... Vamos só pegar... Se o Brasil produz cem, o governo gasta 14 desse cem, aí depois de um tempo o governo está gastando 20 desse cem. E aí se você esperar mais um tempo ele vai gastar 25. Aquela projeção mostrava ela indo para 25, 26 desse cem. Aí você bota mais um tempo ele está gastando 35. Quer dizer, como é que faz a conta? Óbvio que uma hora isso vai gerar um problema. Pode ser que tenha sido esse fator importante lá em 2015. No regime atual, várias despesas são vinculadas a receita. Se você aumenta a arrecadação, vai aumentar essa despesa e não resolve o problema do déficit. Reforma tributária é necessária, mas não vai resolver o problema fiscal. Uma reforma tributária complexa é difícil de aprovar e é difícil mesmo. Nós estamos vendo agora, a gente tem visto nas últimas décadas, nós já discutimos essa questão de reforma tributária lá na unidade de reformas, e esses valores gerados seriam suficientes, taxando essas coisas. A auditoria já é feita normalmente, isso já diz. Então, essa apresentação, esse, digamos assim, é a leitura oficial do teto de gastos, é a leitura oficial. Não quer dizer, claro que você pode discordar, deve discordar, ninguém deve comprar uma leitura oficial assim, direto, mas é é uma leitura importante, é uma leitura para vocês conhecerem o argumento, até se quiserem discordar, criticar. Quem quiser levantar essa questão no segundo trabalho do curso, é bem-vindo. Vocês sabem que nós temos o segundo trabalho que é com dados recentes. Então, vocês vão pegar dados e dizer, ó, aqui, dizia que isso não aconteceu, aconteceu. É um trabalho bacana para você fazer, não é? É essa a ideia do trabalho, provocar discussões. Bom, nós já vimos algumas dessas projeções, mas vale colocar, sem o teto de gasto, a despesa primária chegaria aproximadamente 25% do PIB em 2026, com o teto 16. E aí, tem um trecho e logo que saiu a ideia do teto, eu devo confessar que eu fui um apoiador de primeira hora do teto. Perfeito ele não é, não existe coisa perfeita, mas foi muito importante, pelo menos na minha avaliação, há quem discorde, isso é importante vocês terem em mente, o professor não é dono da verdade, é só uma leitura. Há quem acha que não, que o teto, de fato, impediu o governo de fazer políticas importantes, inclusive, no sentido de fazer políticas contra as cíclicas. Eu tenho uma leitura mais perto da do Marcos Mendes, de que já não tinha mais como fazer, e aí a própria Dilma parece que reforça essa ideia, já que, quando estavam no governo, tentaram fazer o ajuste, mesmo com uma crise enorme na economia. Mas, no documento que envia a proposta ao Congresso, o ministro Henrique Meirelles, então da Fazenda, e o Diogo Oliveira, então do Planejamento, eles botaram o seguinte trecho. Tal limitação levanta importante questão a respeito do novo regime fiscal. Ele não é um instrumento que resolverá todos os problemas das finanças públicas federais. Ele não é um instrumento que resolverá todos os problemas das finanças públicas federais, dizem os ministros da Fazenda e Planejamento. As regras aqui propostas só funcionarão se forem bem utilizadas por um governo, bem utilizadas por um governo imbuído de responsabilidade fiscal. Senão, não vai funcionar. Se o governo não estiver com essa preocupação, o TEC não vai funcionar. A experiência do passado recente mostra que não há regra de conduta fiscal que seja blindada contra intenções distorcidas, mas o desenho institucional dessa PEC dificultará no período de sua vigência o aumento da despesa primária do governo central. Ou seja, a PEC não é panaceia, a PEC não é mágica. Isso está no documento que envia a proposta ao Congresso. Se não tiver o compromisso do governo com o ajuste fiscal, a PEC não vai funcionar. O governo vai encontrar furo no teto. Nós estamos vivendo essa discussão agora. É claramente uma disputa dentro do governo com, aparentemente, para quem olha de fora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, brigando para manter o teto e outros ministros, fala-se muito do ministro do movimento regional, o Rogério Marinho, fala-se até do general Braga Neto, querendo encontrar formas de aumentar o gasto driblando o teto. Aí você teve essa ideia de usar o Fundeb para financiar a renda cidadã, ou seja, se não for intenção do governo controlar o gasto, o teto não faz milagre e isso sempre foi reconhecido. Alguns sugerem que não, mas insisto. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar o documento que envia, encaminha ao Congresso e vocês vão achar esse trecho lá no finalzinho. Bom, o teto de gastos então foi a estrela, mas rapidamente aqui, só para terminar o vídeo, vamos falar de outras reformas do governo Temer. Teve uma que eu considero particularmente importante, acho que no longo prazo é até mais importante que o teto, que é o fim da TJLP, a taxa de juros de longo prazo pela TLP. A taxa de juros de longo prazo era usada para o BNDES como referência para os empréstimos que ele fazia e ela era uma taxa definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, está ali no quarto ponto. Então, ela era um pouco arbitrária. Se ela ficasse muito baixa, se ela ficasse muito baixa, o BNDES acabava concedendo um gigantesco subsídio, nós conversamos sobre isso, nós falamos de subsídios implícitos e explícitos sem o Congresso estar participando disso. Era uma decisão técnica do BNDES de liberar um empréstimo à medida que o governo estava financiando isso, ele captava numa taxa alta para financiar o BNDES que emprestava uma taxa baixa gerando todo esse custo financeiro. A ideia da TLP, taxa de longo prazo, não é só tirar o J, é que agora a taxa que o BNDES usar para os empréstimos, ela vai ser referenciada por uma taxa que é uma taxa de mercado, que é a NTN-B, nota do Tesouro Nacional da Série B, que você pega o valor dela pré, digamos assim, o juros real dela e acrescenta o IPCA, porque a NTN-B também já considera o IPCA. Mas aí você acrescenta lá o IPCA, você faz a média dos juros reais e acrescenta o IPCA, então agora o BNDES não pode emprestar mais a valores tão abaixo do mercado e até com taxas reais negativas como aconteceu. O BNDES estava emprestando uma taxa menor até do que a inflação. Então, esse é um movimento importante, gerou uma certa polêmica na época de que vai acabar qualquer subsídio, o governo não pode mais, isso é, como é que se fala, ditadura neoliberal, mas não, você pode dar subsídio, você pode dar subsídio explícito, sem problema nenhum, a única coisa é que o subsídio explícito, nós já conversamos sobre isso, ele tem que estar previsto no orçamento. O Congresso vai lá e vai dizer o que o Congresso prefere, gastar com saúde, gastar com educação ou dar subsídio para determinado setor. E aí o Congresso que vai dizer, o Congresso, é difícil pensar uma casa mais hábil do que o Congresso, mais habilitada do que o Congresso, para tratar de quais são as prioridades nacionais. Se o Congresso entender que a prioridade nacional é dar subsídio, que se assim seja, vai ser dado subsídio, mas se ele entende que não, que é outra coisa, pode ser saúde, pode ser educação, pode ser aumento para salário de professor de federal, vendendo meu peixe, que assim seja, e estar representada a sociedade à medida que o Congresso representa amplos setores da sociedade. Ah, mas o meu deputado não me representa. Bom, aí você tem que pensar melhor no seu voto, outra história, deixa essa discussão para o pessoal de ciência política. Eu sei que é bem mais complicado do que isso, eu só brinquei. Aqui eu tirei de um trabalho do governo, não veio aqui também, mas é outro trabalho do governo, teve também sobre mitos, mas eu acho que eram 30 mitos o trabalho, era para estar aqui a referência, não sei porque não ficou. Eram 30 mitos que eles falavam. E esse trabalho, esse é o mesmo estilo daquele que eu acabei de mostrar para vocês. Eu não vou mostrar porque é muito longo e a TLP também é uma reforma que gerou bem menos discussão. Mas ele mostra os valores reais da TJLP, ajustado pelo IPCA, e você vê que vários anos negativos, vários anos, os anos pré-crise se encheu de taxa de juros negativa, estava emprestando a taxa de juros negativa. E o que aconteceu? O Brasil bombou, cresceu? Não, ele bombou no sentido de se explodir. Então, não sei dizer. O quão útil foi essa política? Nós não discutimos tudo isso, não vou voltar à discussão, mas, por outro lado, em outros momentos, você teve taxas de juros positivas até altinhas e o país estava indo direitinho. Então, essa é uma discussão importante, mas, de todo modo, me parece o seguinte, se o governo quiser subsidiar dando taxas de juros, inclusive negativas, que isso seja orçado e o custo disso seja claro, transparente e, mais importante, aprovado pelo Congresso. Uma outra reforma importante foi a trabalhista. Essa também gerou uma certa polêmica, mais do que a da TLP, eu acho. A ideia era modernizar a legislação trabalhista, buscando redução de conflitos, aumentando o espaço para negociações entre patrões e empregados, regulamentando novas formas de trabalho. Bom, vou destacar algumas medidas, também não vou entrar no caso a caso, mas vou destacar algumas medidas. Aumentou o fracionamento das férias, sempre nesse sentido de facilitar a negociação. Então, antigamente, você podia dividir suas férias em duas vezes, agora pode até três períodos, tem lá uns parâmetros que limitam isso, mas você pode fracionar mais as férias. Distribuição da carga horária, não houve aumento de carga, algumas pessoas falaram em aumento de carga, mas aí não. O que houve é que você pode distribuir diferente, em vez de trabalhar oito horas na semana, mais quatro no sábado, ou chegando a 48, com hora extra, você agora pode trabalhar doze horas num dia e descansar no outro. Algumas empresas, alguns trabalhos pedem esse tipo de coisa, algumas pessoas se adaptam a esse tipo de coisa e aí você não podia fazer porque tinha restrição legal, ou então você fazia e tinha um risco jurídico alto. Então, agora você regulamenta isso e pode, sei lá, de repente você quer trabalhar, concentrar sua jornada de trabalho em três dias da semana ou quatro para liberar um quinto dia da semana para fazer outras coisas e aí você puxa bem nos outros dias, trabalha no call center, fica lá direto e tal, são essas as ideias. Flexibilizou os intervalos na jornada de trabalho, então as paradas para almoço e tal, você deixou mais flexível para fazer de novo nesse espírito de adaptar novas formas de trabalho. Planos de cargos e salários tinham que ser homologados no Ministério do Trabalho, agora não precisam mais, pode ser na empresa, pode ter que ser acompanhado, mas não precisa mais daquele carimbo do Ministério do Trabalho. Regulamentou o trabalho intermitente, esse é aquele trabalho que você contrata o cara por um tempo, mas você não é regular o contrato, você contrata depois, sai, faz um serviço ali, uma coisa desse tipo, isso não estava regulamentado, isso aí a legislação meio que ignorava, então ele regulamentou, determinou que o valor da hora de trabalho não pode ser inferior ao trabalho mínimo por hora e os direitos, como férias, FGTS, essas coisas, há quem chame FGTS até de outra coisa que não direito, mas essa é outra discussão, eles são proporcionais ao tempo trabalhado, então você garantiu lá que ele tem acesso a essas coisas. Aumentou as horas semanais de trabalho em tempo parcial, então para caracterizar como tempo parcial se aumentou, o que pode ser, permitiu, isso é muito importante, que convenções e acordos coletivos, eles possam prevalecer sobre a legislação, mas é que é importante, acordo coletivo, não é individual, é coletivo, se o meu sindicato negociou com a empresa, não fui eu negociando com a empresa, o sindicato, entendeu que aquilo ali é bom, o sindicato aprovou, teve uma assembleia, essas coisas todas, e aí a lei diz outra coisa, às vezes em redução de salários, de jornada junto com salários, isso pegava, e aí você permitiu, desde que tem um acordo entre o sindicato e as empresas, um acordo coletivo, você pode tomar medidas, isso passa a ser, prevalecer sobre a lei. Reduz a multa do saldo do FGTS, quando você demite alguém, você paga uma multa sobre o saldo do FGTS, você reduz, quando o fim de contrato de trabalho é de comum acordo, então chegou um momento, eu e o patrão empregado de comum acordo resolve encerrar o vínculo de trabalho, normalmente aqui cabe poucos passos, ah, mas era mesmo, se o cara não quiser já vai ser demitido mesmo, então ele grita, mas se for de comum acordo, você paga uma multa menor, e também o cara pode até movimentar a conta do FGTS, mas aí vai ter que abrir mão de seguro desemprego, tem outros ajustes. Essa fez muito sucesso, acabou com a contribuição sindical obrigatória, sucesso para o bem e para o mal, teve gente que odiou, teve gente que adorou, mas acabou a contribuição sindical obrigatória. Você, na época, tinha uma lei de terceirização, tinha sido sancionada pelo Temer, essa lei fez muita discussão porque ela permitiu a terceirização de atividades fins, então se regulamentou alguns trechos dessa lei, e outra medida, também de muito impacto, é que os trabalhadores passaram a ser obrigados a comparecer às audiências na justiça do trabalho, antes, eu acho que podia faltar três vezes, salvo engano, dessa vez eles são obrigados e vão arcar com as custas do processo se perderem a ação. Isso é claramente para reduzir o número de ações trabalhistas no Brasil, tem alguns indicadores que sugerem que o Brasil tem um volume muito grande de ações trabalhistas quando comparado a outros países, então a ideia explícita era reduzir esse volume de ações e era esse o objetivo. Bom, é muito pouco tempo e um tempo muito confuso para avaliar a reforma, sei que a gente tem uma tentação imensa de avaliar a reforma, mas a verdade é que a reforma, ela acontece, salvo engano, em 2017, aí em 2018, você está numa, 17 está em crise, 18, crise, 19, tem crise política, tem crise eleição e toda essa tensão, o país vindo de uma crise muito profunda, então é muito difícil avaliar se teve geração, se o emprego, o que aconteceu com o emprego, se foi por conta da reforma ou se foi por conta da crise, qual era o efeito, muito difícil, mas de todo modo vale registrar, a taxa de desemprego permaneceu estável, então a ideia que muita gente dizia que haveria uma queda na taxa de desemprego, isso não aconteceu, de novo, você pode dizer que é por conta de outros fatores e que estaria pior sem a reforma, quer dizer, essa é o que a gente chama de contrafactual, a verdade é que a pergunta nunca é está melhor ou pior do que estava, sei lá, três anos atrás, essa não é uma pergunta, essa pergunta, ela no fundo não quer dizer muita coisa, a pergunta correta é está melhor ou pior do que estaria se a mudança não tivesse sido feita, essa é a pergunta, mas é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não tem uma bola de cristal para saber como seria essa mudança, a gente só observa o que aconteceu, então tem exercícios estatísticos, de modelagem para tentar criar esse que chamamos de contrafactual, onde os fatos foram diferentes, aquela reforma não aconteceu, como seria o mundo, mas claro que é uma técnica complicada, sempre tem muito questionamento, mas fica difícil de responder, ainda mais com toda essa instabilidade, e agora com a Covid, então nem se fala. Houve uma queda forte nas ações trabalhistas, de novo, talvez aqui seja até mais fácil, eu não conheço um trabalho que tenha feito uma análise de causalidade, mas talvez aqui, sei lá, com a crise a gente espera mais demissões e um aumento das ações, como tem uma queda, pode ter sido, mas de novo, é muito difícil fazer avaliação. E aí você tem criação de vagas em 2018, 2019, isso é importante, aqui ficou errado, mas é pouco mais de 10% são vagas intermitentes, 12% se não me falha a memória, então você criou vaga, apesar de não ter tido uma queda de desemprego, teve criação de vagas, a gente vinha destruindo vagas, a gente vinha destruindo vagas agora de novo. É muito difícil dizer que a criação de vagas foi por causa da reforma. Talvez importante seja esse papel das vagas intermitentes, porque aí é uma coisa bem típico da reforma. Então, acho que essas três reformas mais importantes do governo Temer é o teto de gastos, que eu acho que é o centro das atenções, está sendo o centro das atenções agora e deve ser a discussão desse final de ano, começo do próximo, com a questão orçamentária e o governo tentando emplacar a renda cidadã e tendo que ver o que vai fazer. A questão da TLP é uma questão talvez mais técnica, não seja tão charmosa para discutir no bar ou no pátio, mas eu acho importante registrar, digamos que é uma reforma que para mim é muito importante, eu achei que tem grandes efeitos, para discutir essa questão de alocação de capital, nós já fizemos essa discussão no curso e claro que vai mexer com isso e a reforma trabalhista que também mexeu com muita gente gerou uma discussão, mas eu acho que o centro das atenções é o teto de gastos, por isso que eu dei tão mais espaço para ela. A outra grande reforma do Temer foi a que não foi feita, que a reforma da Previdência foi feita no governo Bolsonaro, mas antes de entrar nas reformas de 2019, eu vou discutir um documento que foi elaborado por vários economistas em 2018, antes da eleição, desconhecido quem seria o presidente, onde esse grupo de economistas e por transparência eu fui um deles, mas foram vários economistas, economistas inclusive em campanhas que depois entraram em campanhas de diferentes candidatos que fizeram esse documento, então eu vou discutir isso no próximo vídeo, esse documento, essa nova agenda, uma agenda de reformas para o Brasil que naturalmente a gente sabia que nenhum governo ia seguir, até porque tem coisa ali que vai em direção oposta, mas as linhas gerais, então eu vou discutir esse documento e depois eu falo do que aconteceu em 2019. Muito obrigado pela atenção, esse vídeo fica por aqui.